Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se espera dos responsáveis políticos em tempo de crise é que respondam aos problemas do presente e construam o futuro. Foi isso que este Governo fez ao longo do último ano, prosseguindo o seu programa e ajustando as políticas a uma conjuntura que mudou radicalmente semanas antes de o Executivo tomar posse. Quando em março o Governo tomou posse, a grande crítica feita pelos partidos de direita era que o Governo não estava preparado para responder à crise, para combater os seus efeitos e apoiar os portugueses, já que se limitaria a cumprir o seu programa sem capacidade para o ajustar à nova realidade que tinha tomado conta da Europa. Mas o Governo adaptou o seu caminho à realidade que vivemos e, entre os apoios diretos e as medidas de mitigação de preços, investimos 6.4 mil milhões de euros, o valor equivalente aos apoios de um ano de pandemia. E depois de uma vez mais termos respondido aos desafios que se colocaram, o discurso da oposição alterou-se, outra vez, e nos últimos meses repetem sempre as mesmas três teclas. Que o Governo está cansado, que o Governo está sem rumo e que perdeu a capacidade de diálogo e negociação, dizem. Responde com muita facilidade a estes três argumentos. Um Governo, alegadamente cansado, conseguiu que o crescimento económico batesse, mais uma vez, todas as previsões nacionais e internacionais. Pouco depois de tomarmos posse, as previsões de crescimento económico eram de 4,9%. Hoje, estimamos que tenha sido 6,8%, mais dois pontos percentuais. Um Governo que dizem sem rumo, garantiu, com o mecanismo ibérico, com a aposta nas renováveis, com o investimento que fizemos, nas renováveis que a oposição critica há vários anos, que os portugueses estão entre os que menos sentem o aumento de energia em toda a Europa. Um Governo que não saberia dialogar, mas que assinou um importantíssimo acordo de concertação social e o primeiro acordo salarial da função pública deste século, que dará previsibilidade e contribuirá para o aumento do peso nos salários no total da riqueza do país. Há uma razão para a oposição, principalmente a de direita, não querer falar de políticas e só falar da agenda mediática. É que sabem que mesmo no clima instável que atravessa a Europa, o Governo tem um rumo, está a executar o seu programa e mesmo a responder aos problemas sentidos pelos portugueses no seu dia-a-dia. Os problemas reais que os portugueses enfrentam e não os problemas artificiais que alimentam a agenda das oposições. O Governo nunca negou a dimensão da crise, nem hesitou na resposta necessária. Aprovámos medidas para limitar o impacto da inflação e apoiar as famílias e as empresas. O Programa Famílias Primeiro permitiu apoiar com mais de 2.4 mil milhões de euros o rendimento das famílias. Impôs-se a limitação de aumento de rendas a 2%. Reduziu-se de 13% para 6% o IVA aplicável aos consumos básicos de eletricidade. Permitiu-se a transição para o mercado regulado de gás e os apoios às empresas totalizaram o montante de 1.600 milhões de euros. Introduziu-se o mecanismo ibérico, instrumento temporário e excepcional, que permitiu aos consumidores poupar cerca de 20% na fatura da eletricidade. Batemos-nos na Europa com sucesso para garantir o alívio da pressão sobre o preço da eletricidade, como tínhamos feito, aliás, na defesa de uma resposta conjunta à pandemia. O Governo tem o caminho e fez aquilo que lhe cometia, dar uma resposta ao presente sem nunca descurar o futuro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca, nem no passado nem hoje, o Governo se escondeu atrás da conjuntura para deixar de prosseguir o caminho que definiu. Um caminho de valorização dos rendimentos, de proteção dos que mais precisam, de aposta na invoação. Sempre conciliámos a emergência e o caminho estrutural que estamos a percorrer. Assim foi quando conciliámos a saída do procedimento por déficit excessivo com a política de evolução de rendimentos, quando a direita garantia o falhanço e quase que parecia que ansiava por ele. Assim foi quando conciliámos a estabilização do sistema financeiro com a sustentabilidade das contas públicas, quando a direita continuava a repetir que Portugal não tinha nem nunca mais recuperaria a sua credibilidade internacional. Assim foi quando conciliámos a eficaz resposta à crise sanitária com a proteção do emprego e com o reforço das nossas empresas, quando a direita ficou paralisada face à exigência das medidas necessárias ou mesmo assumiu frases negacionistas da pandemia. Foi também isso que fizemos desde abril, garantindo que a crise da guerra e da inflação não nos desvia do caminho de aprofundamento do Estado Social, de modernização da nossa economia e de uma prosperidade cada vez mais partilhada. A direita fica invariavelmente à espera de um encontro dos portugueses com a desgraça, com o caos, com o diabo. As palavras vão mudando. O governo está invariavelmente lado lado com os portugueses, a responder aos problemas que se colocam no seu dia a dia. Foi por isso que protegemos as famílias e os mais vulneráveis e cá estamos para prosseguir o caminho de reforço das respostas sociais, de combate à pobreza e de redução das desigualdades. Aprovámos o estatuto do SNS e nomeámos a sua direcção executiva porque sentimos que era necessário reforçar os instrumentos de gestão. Demos início à gratuidade das creches, que até 2024 chegará a 100 mil crianças. Aprovámos a garantia para a infância para combater a pobreza infantil e que, em 2023, assegurará um apoio de 100 euros a mais de 155 mil crianças. E com a concretização dos investimentos do PRR, vamos reforçar os cuidados de saúde primários com mais 100 centros de saúde, vamos desenvolver as respostas de saúde mental, vamos modernizar as respostas sociais e aumentar as vagas nas creches e ainda faremos frente a um dos maiores desafios da nossa sociedade, a habitação, aumentando de 2 para 5% o parque habitacional público nos próximos anos. Apoiámos as empresas nestes tempos de crise, mas prosseguimos também a trajetória de transformação estrutural para uma economia que vê na inovação, na qualidade das relações laborais, nas qualificações das pessoas e na transição climática, os seus fatores de competitividade, abandonando aquela corrida para o fundo nos direitos e nos salários que as bancadas da direita sempre defendem. Submetemos a esta Assembleia a agenda do trabalho digno, já aprovada na Generalidade, e vamos combater a precariedade e o trabalho temporário injustificado. Assinámos na concertação social o acordo de médio prazo na melhoria de rendimentos dos salários da competitividade e assinámos com os sindicatos da Administração Pública o acordo plurianual de valorização dos seus trabalhadores, garantindo previsibilidade e a revisão da tabela remuneratória única, que há muito ansiável. Reforçámos a capacidade instalada em fontes de energia renovável, em particular da energia solar, que contribuirá de forma decisiva para atingir, em 2026, a meta de 80% do peso das renováveis na produção da eletricidade, 4 anos antes do previsto. Apoiámos no âmbito do PRR a renovação energética da habitação de mais de 60 mil famílias e apostamos também no PRR na mobilidade urbana, enquanto elemento central da agenda climática. Aprovámos o pacote Ambiente Mais Simples, que faz parte, que faz uma reforma profunda nos licenciamentos, permitindo acelerar os investimentos indispensáveis ao combate às alterações climáticas. Mantivemos a aposta na diversificação da capacidade exportadora da nossa economia, que permitiu antecipar, de 2027 para 2022, a meta das exportações para o valor de 50% do PIB. Colocámos no terreno, no âmbito do PRR, as 51 agendas mobilizadoras, com mais de 7,6 mil milhões de euros para a inovação e para a reindustrialização, que nos trará novos produtos, novos serviços e assim também melhores salários e mais oportunidades para os jovens e para os trabalhadores. E também no PRR está em concretização a construção de mais de 12 mil novas camas no alojamento estudantil, que contribuirá para atingir a meta de 60% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior. E em 2022, superámos a meta fixada para a execução do Portugal 2020, concluímos a negociação dos programas do Portugal 2030 e temos já adjudicados dois terços das verbas do PRR. E cá estamos, para continuar este caminho de melhorar a vida dos portugueses e a vida das nossas empresas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no meio de uma dupla crise de guerra e inflação, o Governo esteve focado no rumo que escolheu e continuou a melhorar a vida das pessoas e a preparar o país para o futuro. No fundo, é isto que explica que a oposição se concentre em apresentar uma moção de censura inconsequente, não apenas porque não passará, mas porque não convence ninguém, nem a oposição de direita e tenha deixado a política e as políticas, o progresso e as respostas para o Governo. É que enquanto a oposição garante, semana após semana, que o Governo está cansado e esgotado, nós mantivemos o rumo, a capacidade de diálogo e negociação, apresentando resultados no que conta verdadeiramente, proteger as pessoas, recuperar a economia, fazer avançar o país. Poder-se-ia pensar que governar é mais cansativo do que simplesmente apontar o dedo e dizer que tudo vai mal. Mas, afinal, onde vemos o cansaço, onde vemos o esgotamento? Aquilo que aqui vimos hoje é que onde vemos o cansaço e o esgotamento é nas bancadas da oposição. A senhora ministra tem que concluir. Vou terminar, senhor presidente. Não apenas porque é nas bancadas da oposição que vemos mais mudanças de liderança e de protagonistas, mas principalmente porque em política não há maior sinal de cansaço e esgotamento do que nada dizer, nada propor, nada querer debater. Conhecemos os desafios e o Governo não focha os olhos aos problemas, nem se escusa a assumir os seus erros e, principalmente, a corrigi-los. Para continuar a responder à crise, para mobilizar as empresas para uma economia mais competitiva, para ter mais e melhor emprego, para ter uma sociedade mais justa e mais igual, para reforçar o nosso papel da Europa, lutando por mais coesão e solidariedade. Nós estamos seguros no nosso caminho e este não é apenas o caminho do Governo, mas uma ambição para o país. Nós cumpriremos a nossa missão. Assim o faça também a oposição.